Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos ao componente de ética e relações interpessoais. Esse é um assunto que, independente do curso, todos nós deveríamos estudar para nossa formação profissional e também como cidadão. Ética é uma daquelas palavras que todo mundo conhece. Contudo, muitos se confundem na hora de explicar o que ela realmente significa. Bem, há séculos os pensadores e filósofos debatem sobre isso, então é aceitável que entre a população também hajam discussões e confusões conceituais. Afinal de contas, muitos fatores influenciam na visão de ética de determinado grupo. Por exemplo, é muito comum que em determinados países ela esteja ligada diretamente à religião. Assim, uma pessoa que chega a um país e não conheça a devoção local poderá encontrar dificuldades na hora de compreender a ética dessa região. Resumidamente, podemos dizer que não existe um consenso global sobre o que é ética. Não há uma tabela sobre as condutas humanas, mesmo porque sempre há situações novas que nunca vivenciamos, apesar de que o fim parece ser sempre o mesmo, a busca pelo bem. Esse componente pretende servir como ponto de partida para discussões relativas a um assunto tão amplo. Afinal de contas, o meio ambiente desperta as mais variadas emoções e discussões acaloradas. Você, enquanto profissional da área, deve estar pronto para participar dos debates. É por isso que esse componente faz parte de nossa grade curricular. Vejamos agora o que iremos adquirir ao finalizarmos esse componente. Conhecimento. Compreender a importância do estudo da história do pensamento ético, aplicando seus valores em situações diversificadas, além de relacionar o estudo teórico desta ciência à análise crítica do etos profissional. Ademais, transmitir um clima de confiança e cooperação no ambiente profissional. Habilidades. Aplicar os princípios éticos no campo do trabalho. Listar ações éticas favoráveis ao bom convívio social no campo de trabalho. Atitudes. Respeitar os colegas de trabalho. Manter sigilo diante da obtenção de informações administrativas. Assim, finalizamos a apresentação do componente. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto